Sabia que... São recolhidos por ano 30 milhões de toneladas de lixo no Conselho de Évora? Pois é, mas infelizmente apenas 2 milhões de toneladas estão a ser recicladas. É por isso que queremos a sua ajuda. Reciclar mais é ajudar Évora e o resto do mundo a ter um futuro mais sustentável. Sempre que eu coloco o lixo no condutor certo e não o deixa cair no chão, está a colaborar com os trabalhadores que todos os dias dão o seu melhor para tratar o lixo que todos produzimos. Se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós der o melhor de si, estamos a construir dia após dia um Conselho mais limpo e saudável para todos. Vamos agir por um Conselho sustentável. Cuide o que é de todos!